Fala aí galera, beleza? Zerangames aqui trazendo uma série nova pra vocês de jogo diferente, é óbvio E galera, eu estou trazendo aqui pra vocês esse joguinho, né? O nome do jogo é PewDiePie Legends of the Browsts E gente, esse jogo tá bem legal, é uma pegada que o cachorro acabou de peidar ali Tá vendo esse cachorro preto aí? Ele acabou de peidar, mano, que falta de educação Mas galera, esse jogo tá muito legal, é um jogo do estilo que eu gosto muito, que é aventura É bem legal, vocês vão ver, ele é tipo um Mario, mas só que, tipo, não é só toda hora matando inimigos Também tem fase diferente, usando aviões, um bocado de coisa, vocês vão ver, vocês vão ver Então vamos iniciar um novo jogo, ali eu só, eu joguei um pouquinho dele só pra eu ver como é que ele é Mas ele é muito legal, e eu vou fazer uma série Tem certeza que quer iniciar um novo jogo? Sim, eu quero, eu tenho É o que? É, dica, faça brã do meu progresso do nuvem Não sei o que é isso, mano Mas eu vou apertar em 5 Tô nem aí Gente, esse jogo foi... eu descobri ele pelo canal de DetonaCraft93 Pra quem não é inscrito lá, ó, vai lá e se inscreve Ele também traz um conteúdo bom Um conteúdo bom, e ele tá fazendo série desse jogo também Mas vamos lá para a história Aqui é o Piro e o Pai, né É me... peraí Agora eu não tô enxergando muito porque as letras são bem pequenas É, manos Ei, manos Assim que eu faço pão Usando meus Nade... Nade... Nadegas, nossa De qualquer modo, obrigado por assistirem Como sempre, continuarei Gente Geniais Tá bom Legal, um novo vídeo para... Ubi... Não sei o que é isso Hum... Vejamos Quantas visualizações seu último vídeo teve Nossa, olha... Olha só isso Hum... Que? Zero Aí ó, galera Até o canal tem a ver com o jogo, ó Zero game, zero Que bosta, né Isso é estranho Eita, explodiu Apareceu um barril Barril Ha 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 Todos seus fãs nos pertencem E agora, isso é a vez de ser capturado Malditos barris Você jamais vai me capturar Capturei 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 Aí Ele matou o barril Para mim Mas o que está acontecendo Eu preciso encontrar Masia E ver Se ela está bem Galera, se eu não me engano Eu não assisto Mas eu acho que Masia Pelo que eu sei Masia é o É a namorada dele Está dizendo aqui Para eu fazer o tutorial Mas eu não quero fazer o tutorial Porque eu já fiz, né Está aqui o Acho que a cama dela Vamos procurar Nossa, mano Ela está enterrada Na roupa ali Mas vamos lá Nossa, agora apareceu Uns barris Ah, então é para ir para ali, né Ah, mano Tomei um dano Galera Eu espero que no vídeo O jogo não esteja travando Viu, galera Mas eu acho que não vai estar, não Então vamos lá Nossa, achamos um pug Ah, mano Que barril chato É para ir para lá para fora, né Ah, tá É bem legal a mecânica do jogo É tipo um Mario Com aventura E tem vários mapas diferentes, galera Nossa, achamos um Não sei o que é aquilo Ah, mano Aqui, ó, galera Hora da foto Tomara que nesse jogo Tenha uma arma, pelo menos Mano, é muito chato Ter que Ter que matar os barris assim Olha lá em cima A cama Ou a cama não Um monte de roupa Galera Eu espero que meu áudio Não esteja baixo Porque É Eu estou gravando de noite, né Liberando um novo De noite, como sempre E eu tenho que falar baixo Senão os vizinhos, né Vão ficar com raiva de mim, né Achamos também um fone aqui Ah, mano Quanto baú Quanto barril, mano Ah, eu vou morrer Não, o Piripa vai morrer Deixa eu matar logo esse barril aqui Aqui, ó, galera Aquele barril rosa ali Ele só está, filhos Pronto, achamos aqui Agora só precisamos Só precisamos achar Mais um item Que é lá embaixo Nossa, tá cheio de barril ali Eu vou passar direto logo, mano Porque esses barril são muito chatos Não adianta matar Pegamos a chave do carro, galera Agora vamos ali pro carro Pegamos tudo que é necessário Agora a nossa casa está sendo atacada Vamos lá ver Trim O telefone está tocando Ahá, não Não adiante correr Eu capturei Capturei todos os seus fãs E em breve O lendário Brosfit Não sei o que Isso será meu O lendário Brosfit? Que diabos é isso? O que? Você não conhece? Lamentável Mas pouco importante Meu mínimo Meu mínimo Capturão Você e podem Do lendário Brosfit Será meu Ó, o nome dela é Mari Masia Masia Acho que eu falei certo Vamos poder Vamos Vamos podes Você deve Saí Saíva Do O que? Saíva Meus fãs Não Não estou entendendo nada Mano Dessa legenda E ainda mais está pequeno Aqui para a minha legenda Então vamos lá galera Com esse carro aqui Que vamos para a segunda fase Finalmente Ele Ele se foi Agora eu posso voltar A cama E comer Salgadinhos O dia todo Então galera Nossa O cara está O cara está fazendo O que? O cara está mexendo a bunda Para mim Tudo bem né? Então galera Como estamos aqui A primeira fase E eu acho que vai dar Tempo de fazer a segunda Vamos lá fazer a segunda fase Galera Se vocês quiserem ler Pausa aí o vídeo Para ler Porque galera É Eu não tenho muito tempo De vídeo E as fases são um pouquinho longas Então né Se vocês quiserem entender A história Pausa aí o vídeo Vá pausando Para ler Vamos lá Ai Um ganso Um pato Quer dizer né? Vai caminhão Aí tem um barril aqui Fedorento Vou matar esse daqui Ah Perdemos uma moeda dourada Ótimo Vamos andar aqui nesse caminho Que tem um coração Que é bem importante Pronto Esse jogo é bem legal Galera Vocês não vão se arrepender Nossa Ah mano Vou ficar aqui abaixado Esse daqui Pronto Salvamos aqui o jogo Salvamos não né? Como eu posso dizer mano? Marcamos o checkpoint Vamos pular aqui Que eu não sei de onde é Que tá saindo esses patos Tudo bem né? Vamos lá Que aquele tanque Tá vindo galera Ó tem um ovo aqui Aí dá foto Aí tiramos a foto Ai Mano aquele barril atira Ah mano Esses barris são muito chatos Aff O tanque tá vindo Um tanque inimigo Ah galera Pula Tô tentando aqui Pegar o esquema do jogo Aí Ha 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 É útil É único Nossa É inútil correr Rede-se E será feito Em mil pedaços Jamais Trim Uma ligação telefônica Uma ligação telefônica Realmente agora não é Melhor momento Quem tá ligando pra nós É o Man Eu não sei o nome disso Espero Eu tirarei você daí Entre no meu jato Seu o que? Nossa da onde o cara tirou O cara invadiu a NASA Pra pegar um jato Oh Essas frases Desses lindos Onde você encontrou Um jato Oh Isso comprei Pela internet Aham Sei Eu sei Que você comprou Da internet É óbvio Né galera Só que não Dane-se Você ainda não Viu meu fim E pronto Galera Passa Aqui da segunda fase Que foi bem legal Pra vocês verem galera Como é bem legal O jogo Não é só aquilo de O mesmo cenário Toda hora Uma coisa diferente Que A primeira foi Nossa casa A segunda já foi É Esse negócio dos carros E galera Eu espero que vocês tenham gostado Desse segundo episódio Ou Não Desse primeiro episódio E galera Deixe seu like Para eu trazer mais episódios Né Desse jogo Agora vai ter Duas séries No nosso canal Diariamente Viu galera Então agora Agora vocês mesmo Tem que ficar ligados No canal E se inscreverem E compartilhar o vídeo Para os seus amigos Dizendo que eu estou trazendo Novas séries De novos jogos Beleza galera Falou E fui Tchau Eakan Dizendo que os meus amigos